Soares do Grêmio deu o primeiro toque na bola, dando início ao Brasileirão 2008. E aí vieram o primeiro chute, Ramírez do Cruzeiro, o primeiro gol. Na sequência do primeiro chute, Marcelo Moreno, primeiro gol do Campeonato Brasileiro com um minuto de jogo. Não foi uma estreia boa pro Vitória não, além de levar o primeiro gol, primeira pichotada. Ney, o goleiro, ainda tinha pior, Pida. Primeiro gol contra, que azar do Bida chutou em cima do Bruno. O Cruzeiro venceu a vitória por 2 a 0 e olha que o Ramírez ainda conseguiu o primeiro, conseguiu perder o primeiro gol feito do campeonato. Vai ser difícil alguém perder um mais feito do que esse.